Tudo o que eu tenho a te ofertar É um quebrantado coração Que eu queria ter muito, muito mais Mas tudo o que eu tenho é um quebrantado coração Um quebrantado coração move o coração de Deus Um quebrantado coração move o céu pra nós Um quebrantado coração move o coração de Deus Um quebrantado coração traz o céu pra nós Conhecer a Deus é ir mais além É rasgar o céu com o coração É transpar a Deus com a canção de um quebrantado coração Um quebrantado coração move o coração de Deus Um quebrantado coração traz o céu pra nós Um quebrantado coração traz o céu pra nós Um quebrantado coração traz o céu pra nós Jesus, Deus, Deus, Deus! Um quebrantado coração traz o coração de Deus Amém.